Não, o fato é que tome a tua vida. Isso é meu garoto. Nossa! Humilhado, 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 humilhado. A jogadinha dele, a jogadinha dele. Ai, vou fazer isso daqui do meta. É a gente jogar do nosso jeito. O cara vê, mano, o jogo sendo jogado de forma raiz. Porque um negócio que tá muito complicado nos jogos de hoje é o quê? O cara não joga o jogo. Ele entra lá, aí ele fica se colocando uma pressão de que ele tem que ser o melhor jogador daquele jogo. Fica só no alt-tab copiando um monte de build. Nem lê e não se diverte, tá ligado? Aí você escolheu a churinha. A parada raiz de você entrar num jogo, ficar olhando, errando, criando negócio, tá ligado? Delícia. Tá os quatro cores aqui. Aí o que é que o Gal faz aqui, ó. Cada um tem um monte de mob atrás, ó. Ó, tem um monte de mob atrás aqui, ó. Um monte. Cada um tem um monte de mob. Aí, o que é que vocês fazem isso aqui, ó? Esse vai pra lá. Esse aqui vai pra cá. Esse aqui vai pra cá. E aí tá tudo correndo bem. Matando o mobzinho, as coisas acontecendo. E como é que eu tô? Na hora que tem uma missão muda. Aí esse animal aqui, ó, ele tá aqui, ó. Olha o pai! Olha o pai, mas que... É recorde! É que... Aí ele vem escolhendo o esquema de todo mundo, meu irmão. Todo mundo! Então, meu amigo, por favor, siga uma direção. Dá pra administrar e seguir uma direção. Que aí todo mundo fica na gude, pô. Só isso que você vê hoje do Fall Guys, cheio de mapa, cheio de coisa. A gente pedia lá atrás. E os caras deixaram o jogo cru por muito tempo. Eu vou te banir por linguagem... Por linguagem... Opa, vazou. Eu vou banir. Você viu, Beto? Eu tava banindo o cara, pô. Por linguagem agressiva, pô. Tava, tipo assim, pegando... Sei lá, de 25% a 40% mais em tudo, Gal. E aí entra a parada, velho. Esse espeso dessas fitness centers de Playboy... Mano, é tudo leve, velho. Pra quem é rico achar que é forte, Gal. É isso? Quem é raiz, pega, meu irmão, uma zanilha de 20kg que parece que é de 32, mano. Pério? Que tá rolando isso? Os equipamentos tudo zoados, mano. Caramba. Com aquele risco de pegar um tétano na anilha, na barra ali. Exatamente, velho. Mano, esse equipamento meio corroído, meio enferrujado, ele é equipamento... Ele já foi... Ele já construiu muitos corpos, Gal. É, tem esse cheiro, né? A academia tem o cheiro da academia raiz, né? Sim. Deixa eu tomar... E aí, velho. Tá passando pra subir. Quem que quebrou tudo lá em cima? Foi você, né, BT? Nice play! Nice play! Caramba, velho. Relaxa, ó. Temos mais uma chance, rapaziada. Temos mais uma chance. Que loucura! Que loucura! Caralho, eu fiz uma jogada... Apareceu nice play, tá ligado? De tão boa, velho. Tá maluco. Tomei logo um nice play do jogo. ... do usuário só da Caustica Games. Amigos da tribo, minha ex não consegue largar de mim. Ela ainda é apaixonada. Ela se casou, teve dois filhos e não para de postar fotos só pra me deixar com ciúme. Como faço ela me esquecer? Hum... Aí é coxete. E aí, só o cara sabe o lado ruim, galera. Tá chegando a hora do CS Tier D. Olha aí, Apocão. Não, pelo amor de Deus, cara. Olha aí o tipo de comentário, tá ligado? Vai, não sei lá, cara. Cara, olha... Olha o... Eu duvido que o cara vai assistir um brasileirão de futebol e pensar isso, tá ligado? Ele pega lá, não é? Um parmeiro e corinte, Apocão. Ele pega, ele se prepara e fala aí, rapaziada. Sabe o que tá chegando? A hora do futebol te herder, tá ligado? E senta na frente do sofá? Os caras são muito troll, velho. É, se quiser explodir também explode. Sai daí, sai daí, sai daí. Olha aí, deixa eu vou comer. Olha a play, olha a play, olha a play. Olha a play, olha a play. Olha a play, olha a play, olha a play, olha a play na bomba. Sobe, resolve. Vai, dá pra fazer... Não, sobe, resolve. Sobe, resolve. Sobe, resolve. Meu Deus do céu! Que novo foi esta pela... Que era isso aí? Meu Deus, a paz. Meu Deus do céu! Cipá, compilado, piores jogadas de todos os games. Cipá, cipá. Do nada, do nada. Que? Que? Foi! Ah, não! Ah, não, velho. Sério mesmo? Isso não existe não, pô. Mano, é, pode falar o que quiser, velho. Mas está aí o que a inteligência artificial define como Davi Barreto, velho. Quer criticar? Critica. Nossa, eu tanquei uma pirocada pela primeira vez, velho. Eu tomei uma pirocada... Tanquei uma pirocada, velho. Tomou uma pirocada e não sentiu nada. Foi isso que você escutou, velho. Tanquei a pirocada, velho. Um cara ali pequeno assim, que pudesse chegar invisível e fazer o que esses caras fazem. Meu Deus do céu! Me mataram aqui, me mataram aqui. O que que eu compro? O pinduricalho. O pinduricalho? Eu quero esse aqui, ó. Vou pôr na minha print screen. Mas eu posso te dar? Depois de sete dias, pode. É trocável. Não é vendível, é só trocável. Não, não é só trocável. Não é vendível. Ah! Eu tirei já, ó, esse. Tirei esse. Três já? É. Você conseguiu tudo isso com um passe? É, eu fiquei comendo o M&M ontem. Olha, eu fui comendo o M&M. Mas eu acho que eu não vou pegar esse daqui agora. Vai sim. Não vou. Não, você quer, você joga. Agora tem mais cinco passes, você vai comprar lá. Você é tóxico? Eu não sou tóxico. Eu não sou tóxico. Aí, olha aí, ó. Dez mil pessoas vendo quanto você é tóxico. Que tóxico, que machista. Olha aí, ó. Vê se pode. Bem sendo generoso, para com a nossa comunidade. Inclusive, se você estiver abrindo aí, e tirar as skins vermelhas, Factor New, eu tenho interesse, Tigrão. Eu já tô me posicionando como eu tenho interesse, velho. God. Quem tá tirando aí as skinzinhas, né? A M4 Fade, que tem um... Essa eu vi, é. Não é? Uma das primeiras. Horrorosa. É, né? Mas quem tá conseguindo aí tirar... Pô, a casinha lá do sapão, né? A caça-pão, que eu vou botar a caliminha. Ué, BT, tá com dificuldade no controle? Ele tá, ele tá, ele tá. Ah, BT, sério mesmo, BT. Ele tá de volante. Olha lá, ele não consegue nem falar. Olha lá. Bota ali. A madeira, cara. Caramba. O BT tá com dificuldade. Vai acabar. Acabou, acabou. Ué, BT. Olha lá, olha lá. Ah, BT. Que limitação, velho. Que limitação. Pegue o controle e relaxe. Era a proposta do jogo. Mano, peraí. Eu tenho que apertar pra falar. Olha lá, olha lá. Olha lá. Você tá só o pó da gaita. Você pretende voltar pra Kelly Chaque? É. Só na hora daquela época. É, é. Cara, não sei, velho. Né? Só o... É duro? Você pretende voltar pro shape só no pó da gaita? Eu, cara, não pretendo, velho. Né?